Música É isso aí da escola! Alô, Maraco Branco! Chegou! Agora, nos preparamos o ano inteiro por esse momento, por esse dia de alegria! Agora, é hora de esquecer tudo de ruim que forçamos! E vamos tentar essa medida de cabelo e branco! A minha bateria! Vamos juntar com vocês, meu mordinho! Minha comissão de frente! Vamos arrebentar! Minhas casais que vão estar em porta-bandeira! Minha linda rainha de bateria! Toda a escola, toda a comunidade! Vamos cantar! Vamos cantar! E vamos cantar! Rapaziada, é um prazer cantar com vocês! É um prazer enorme! É o que é o meu grito da minha escola! Maraco Branco! Eu não ouvi direito! Maraco Branco! Vamos juntos, rapaziada! Maraco Branco! 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 Música 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 Música